Ela só se liga a explodir e guerra no cunhará E eu, chupinho no bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu, na areia do mar Viver pra ela é a manzinha sedental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber De show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E pra sonhar não vale bem E nosso caso é um sucesso Um show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll E pra ela é algo assim, é o sedental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber Show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem Me faz sonhar não vai e vem E nosso caso é um sucesso Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor Ela só se liga, estou hoje e guerra nuclear E eu, chupinho no bar Ela vive sempre estudando pra poder passar E eu, na areia do mar Viver pra ela é algo assim, você é mental Pra mim é um maior carnaval Um show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre um descovoador E eu só quero mesmo saber De show de rock'n'roll De show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E pra sonhar, vai e vem E nosso caso é um sucesso Um show de rock'n'roll, um show de rock'n'roll E pra ela é algo assim, você é mental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é iniciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre um descovoador E eu só quero mesmo saber Show de rock'n'roll Show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E faz sonhar, vai e vem E nosso caso é um sucesso Show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E eu respondo, meu amor No fim a gente só dá certo Show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama, meu amor E meu amor Obrigado.